Música Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. Infelizmente, hoje é o último vídeo do novembro acadêmico. Ah, que triste. Sim, eu amei fazer o novembro acadêmico, foi muito legal. A resposta de vocês também foi muito legal. Acho que fiz alguns vídeos importantes. Fiquei devendo outros vídeos, mas não se preocupem que vai ter um janeiro ou um fevereiro acadêmico. Então, para o começo do ano que vem, já vou fazer alguns vídeos que eu fiquei devendo. Não se preocupem, mas dezembro vai ser o dezembro japonês. Então, muitas pessoas me pedem para falar sobre o Japão, algumas questões de Japão. Então, eu já conversei com o Hiro e ele vai me ajudar a fazer os scripts de alguns vídeos com temas mais, assim, que o conteúdo está em japonês, fazer uma tradução para me ajudar. Então, a gente vai fazer vídeos juntos para o mês de dezembro. Então, o primeiro vídeo que vai ser semana que vem vai ser sobre comida no Japão, porque eu perguntei para os membros do canal o que vocês querem saber sobre o Japão. E a maioria das pessoas falou comida. Então, a gente vai começar por comida. Eu vou falar sobre um conto também muito legal do Japão, que é um dos mais antigos do mundo, tá? Eu vou falar também sobre questões de feminismo, ou questões de assédio, ou outros tipos de questões aqui do Japão. Já planejei alguns vídeos sobre estudos no Japão, tipo currículo, a grade acadêmica. Acho que vai ser muito legal para a gente conversar. Então, vão ser vários assuntos durante dezembro no nosso Dezembro Japonês. Então, aguardo todinhos vocês. Lembrando também, tá? Que só até domingo, o meu curso de inglês com a professora Bruna, que é professora de inglês lá na Nova Zelândia, está com desconto. Depois disso, o preço vai ficar o preço normal. Então, se tu quer te inscrever no curso de inglês, que vai ser em janeiro e fevereiro de 2021, o link vai ficar fixado aqui nos comentários, tá? É um curso de inglês do básico ao acadêmico. Vão ser quatro sábados. Vão ser mais de 12 horas de aula. Então, os dois primeiros sábados vai ser muita revisão de inglês intensivão, tá? Mesmo que tu não saiba nada de inglês, vai te ajudar muito. E os dois últimos sábados vão ser inglês acadêmico, tá? Científico, que é bem diferente do inglês normal. Bom, já falei demais. Hoje, o último vídeo do novembro acadêmico vai ser como aproveitar a graduação. Não interessa se tu tá no ensino médio, se tu tá no começo, no meio, vai dar tempo. Então, eu vim dar algumas dicas de como eu acho que vocês podem aproveitar mais a graduação. E são dicas que eu gostaria de ter recebido e não recebi. E hoje, eu penso que eu me arrependo um pouco de não ter aproveitado mais a graduação. Apesar de eu ter chegado onde eu cheguei, que é muito longe, né? E eu acho que muitas pessoas querem trilhar o mesmo caminho acadêmico que eu, que é na graduação tentar algo fora. Depois, fui fora fazer eventos no mestrado, eventos internacionais. Participei de evento em Barcelona, participei de evento no Equador, participei de vários eventos no mestrado, fiz o meu doutorado fora. E já tô desde 2018, no Japão, sendo pesquisadora, né? Fazendo postdoc, pesquisa. Já tô no meu segundo postdoc no Japão. Então, eu acho que muita gente tem esse desejo. Eu segui uma graduação que eu diria que foi meio que na sorte, meio que algumas coisas que me levaram aonde eu cheguei, tá? Nada foi planejado. O que, infelizmente, me prejudicou, porque eu poderia ter aproveitado muito mais. Eu acho que a primeira coisa que eu me arrependo, assim, de verdade, de não ter aproveitado mais, foi os conteúdos. Foi as matérias que eu estudei na faculdade. Eu sinto que, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito aquela mentalidade de estudar para passar. E eu acho que a maioria das pessoas, elas estudam para passar e não para aprender. E eu acho que essa mentalidade me prejudicou um pouco. O estudar para passar. Então, eu acho que uma dica que eu dou para vocês é não estude apenas pela nota. Estude para aprender, para entender. Porque esse conteúdo que tu vai ver na gravação, ele vai te perseguir para o resto da vida. A gente, até hoje, eu uso alto valor e alto vetor, que é basicamente o que a gente aprende lá no terceiro ano do ensino médio. E aquilo me perseguiu. Álgebra, a gente usa muito. Geometria, álgebra, aquelas coisas de cálculo 1. Tudo isso é importante, sabe? Mecânica clássica, mecânica quântica 1. Assim, eu estou falando do meu curso, né? Mas eu tenho certeza que outros cursos, vocês precisam do que vocês viram no começo. Imagina um médico, né? O pessoal da medicina estudar para passar. E aí, chegando uma cirurgia, ah, não, mas é que essa cadeira eu não lembro, tá? Eu tinha colegas na faculdade que colavam. Eu nunca colei na faculdade. Não tirei as melhores, melhores notas. Poderia ter sido uma aluna melhor? Poderia. Mas a vida foi assim. Então, estudem. Estudem um pouquinho todos os dias. Eu venho falando todo novembro acadêmico sobre a questão do estudo como hábito. O estudo como algo diário. Estudar não é um saco. Se tu achar horrível estudar, Então, talvez, você tenha que trocar de curso. Talvez esse curso não é o melhor para ti. Então, eu acho que isso é uma dica valiosa, tá? Outra dica valiosa é procurar em projetos dentro da faculdade. O PIBID, o PIBIC. O PIBIC é o de iniciação científica. O PIBID para o pessoal da licenciatura. Outros projetos. Eu sei que o pessoal da medicina tem as ligas acadêmicas. Cada curso tem a sua peculiaridade, digamos assim, né? Eu não sei todos os cursos, mas os de licenciatura eu sei que todos têm. O PIBIC, o PIBID, o pessoal do direito, o pessoal das humanas. Também tem iniciação científica. Eu não sei, por exemplo, se cursos de direito tem alguma peculiaridade ou psicologia. Mas eu acredito que todos vão ter grupos de estudo ou grupos de voluntariado. O pessoal do direito tem aqueles estágios, né? Voluntários. Então, as coisas, sim, que eu acho legal. Participem de tudo isso e nunca se esqueçam de pegar o comprovante do que vocês estão fazendo. Porque esse comprovante vai ser importante. Quando vocês forem para uma seleção de mestrado, tá? Eles vão pedir o currículo látis. Uma seleção de mestrado no Brasil, né? Vão pedir o currículo látis e a comprovação do que está no látis. Então, guardem certificado. Eu tenho uma pasta aqui, gente. Olha só. Eu já acabei graduação. Já acabei mestrado, doutorado. Segundo o postdoc, eu tenho uma pasta aqui que chama documentos acadêmicos. E essa pasta me acompanha para tudo que é lugar. Eu tenho certificados, meus diplomas, meu currículo escolar, histórico escolar da faculdade. Tudo. Está tudinho nessa pasta. Porque muitas vezes as pessoas pedem. Então, sejam organizados, tá? Guardem essa documentação. Façam uma pastinha, gente. Uma pasta simples e só vão botando tudo que é importante ali. Ah, se é um certificado em PDF, imprime o PDF e já põe na pastinha. Porque vai chegar no futuro e vão falar assim, tá bom, me prova que tu fez tudo isso. Gente, vai ser um Deus nos acuda para conseguir esses papel que vai ser horrível. Então, já guarda tudo isso direitinho, tá? Essa é uma dica importante. Participem também de eventos que têm apresentação de pôster, apresentação de trabalho. Não tenham medo de falar em público. Todo mundo tem medo. Gente, eu vou falar em público, eu fico suada. Minhas costas suadas. Eu fico assim, quase para morrer. Mas, é importante. Primeiro, porque se tu tá fazendo uma pesquisa, tu vai estar recebendo um feedback da tua pesquisa, né? Uma crítica construtiva da tua pesquisa. Então, tudo isso vai ser importante. Além disso, esse tipo de apresentação conta pontos numa seleção de mestrado. Ah, quantas apresentações orais? Quantas apresentações de trabalho? Ou então, se tu for disputar alguma vaga para um estágio, para alguma coisa, as pessoas que têm mais apresentações vão se dar bem. Além disso, por exemplo, na minha universidade, né? No Brasil, tinha a Mostra Acadêmica, né? MPU, Mostra de Produção Universitária. E tinha prêmio, tipo o Prêmio Melhor Apresentação. Então, se tu tem no teu currículo um prêmio de melhor apresentação de trabalho, isso já conta um ponto bom também. Então, apresentem trabalhos, participem de projetos, participem de pesquisas. Tem alguém que me segue, que escuta, né? O podcast que disse que organizou um pequeno grupo de estudantes na escola, ou na universidade, no IFE, eu acho. E já conseguiram até publicar paper. Então, assim, tentem fazer coisas. É proatividade que chama. Sejam proativos. Eu acho que ser proativo é uma coisa que ajuda muito no currículo. Aprendam inglês. Eu canso de falar. Gente, aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês. Saiba que aprender inglês vai ser muito importante. Porque qualquer coisa que tu quiser participar, que nem seja dentro do Brasil, mas uma conferência internacional, algumas palestras ou a maioria vai ser em inglês. E tu tem um contato com o professor de fora. Existe a opção de estágios no exterior, estágio de verão. O CERN mesmo, né? O acelerador de partículas lá na fronteira da França e da Suíça. Tem escola de verão, estágio, para os alunos ficarem dois meses lá com tudo pago, trabalhando em um grupo de pesquisa. Quem não quer, sabe? Escolas de verão. Esse é pro pessoal das exatas. Eu não sei se o pessoal das humanas também tem, que a gente chama de curso de verão ou escola de verão, que é durante duas, três ou quatro semanas, tu ficar num lugar estudando todos os dias alguma matéria mais intensivamente. Escolas de verão são essenciais. O pessoal da física, matemática, eu sei que tem também, fazem muito isso. O pessoal que está me escutando aqui, que é de outros cursos, comente o tipo de projeto, o tipo de evento, o tipo de atividade que vocês têm, que ajuda vocês a fazer um currículo melhor, tá? Isso eu acho que vai ser muito importante para a carreira de vocês. Eu acho que essas são algumas dicas essenciais para vocês irem se preparando para o futuro, tá? Eu sempre digo, só fazer o curso é o básico, tá? Tu vai querer ser a pessoa básica ou tu vai querer ser a pessoa que tem um quê a mais, digamos assim, alguma coisa a mais, sabe? Eu acho que é importante tu ser a pessoa que tem alguma coisa a mais, tá? Ah, eu não estou falando que tu tem que ser o melhor aluno ou tu tem que participar de 25 milhões de projetos e tu não consegue dar conta de tudo. Não! Participa de pelo menos alguma coisa, sabe? De uma coisinha básica, alguma, se tu é do pessoal da licenciatura, alguma atividade em escola, que é o que o PIBID oferece, né? Mas além do PIBID, podem existir outros grupos que façam esse tipo de atividade. Monitoria. Ser monitor também conta pontos, né? Esses PIBID, PIBID, monitoria também tem uma bolsa em universidade particular, universidade particular eu não sei o preço, mas universidade pública é em torno de 400 reais, eu acho, se ainda for o mesmo valor de quando eu estava por aí, né? 400 reais, que foi meu último ano de faculdade. Quando eu comecei a faculdade em 2009, era 180 reais, gente. Ou 180 reais pra gente ser monitor, trabalhar um monte, e resolver lista de exercício pra ganhar 180 reais. Mas enfim, com esses 180 reais que eu comprei meu primeiro netbook, minha mãe pagou e eu fui pagando pra ela um ano, assim. O netbook era, assim, bem pequenininho. Mas o netbook funciona até hoje, coitado. Se tá ligado numa bateria, num monitor, num teclado, mas ele funciona. Mas sério, é fácil esse tipo de projeto. Façam projeto de divulgação científica. Hoje em dia, a gente tem crescido muito o grupo de pessoas fazendo divulgação científica no Instagram, escrevendo em blog. Dependendo desse tipo de produção, conta no Currículo Lattes também. Escrever texto em blog, tu pode colocar no Currículo Lattes. Então, façam esse tipo de atividades que eu acho que vão enriquecer o currículo de vocês, tá? Eu acho isso muito importante. Outra coisa que eu acho importante pra aproveitar a graduação é assim. Ah, o meu semestre tem, sei lá, cinco cadeiras, seis cadeiras. Eu não dou conta de todas as cadeiras porque, por N razões, tá? Não faz as cinco ou as seis. Faz menos cadeiras, mas aproveita mais essas cadeiras, tá? É melhor, é preferível que tu faça menos cadeiras e aproveite mais do que tu faça tudo e não se dê bem em nada ou só pra passar ali com um raspando que tu nem aprendeu nada. Então, essa é uma dica importante. Saiba o teu limite. Até onde tu consegue estudar, até onde tu consegue fazer esse tipo de atividade, porque eu acho que isso também vai ser importante. Eu aconselho, pelo menos, vocês a estudar para aprender, tá? Falem com o professor, tirem dúvidas. Outra coisa que faz a graduação render é ir no horário dos professores tirar dúvidas. Nossa, eu tinha uma professora minha de onda asiótica, eu amava de paixão, infelizmente ela faleceu já, ela teve uma doença, enfim, não vem ao caso, mas teve uma época, gente, que todo dia depois do almoço eu bati a ponto na sala dela e ela já sabia. Porque eu falei, professora, eu tô com muita dificuldade. Era lá em Coimbra, em Portugal. Professora, eu tô com muita dificuldade. Ela falou, então tá, vem todo dia que tirar dúvida, tal horário que eu vou te ajudar. Aí eu ficava estudando em casa, aí ela falou, vem tal horário depois do almoço. Aí eu ia depois do almoço na sala dela, ela ficava, gente, eu me lembro até hoje, tinha uma mesa grande assim, aí ela ficava no computador, tipo, fazendo as coisas dela, respondendo e-mail, e eu ficava sentadinha do lado dela, e aí ela dizia, tá, vai me falando que eu te ajudo. Aí ela ficava assim, fazendo coisa, aí eu dizia, professora, não entendi isso aqui. Daí ela parava um pouquinho, ah, isso é isso, isso e isso, entendeu? Aí eu fazia um pouco mais, ah, professora, não entendi dela. Ah, tá, isso e isso. Gente, eu fiquei, eu acho que umas duas, três semanas fazendo isso, e aí eu me saí super bem na prova, e ela me ajudou muito, sabe? Então depende do professor, tem professores que, claro, não vão ajudar, porque nem são uns, tudo bem, não vamos falar palavrão, mas outros professores, gente, estão dispostos a ajudar. E às vezes, se o professor da matéria X não está disposto, mas vocês conhecem um professor de outra matéria, mas que também sabe aquilo ali, porque volta e meia, os professores dão, as matérias, ah, semestre passado esse professor deu, hoje é esse outro. Então assim, se o professor da matéria atual não é legal para pedir dúvida, tenta com outro professor que já tenha dado a mesma matéria. Olha, quando eu fazia engenharia elétrica, eu falei para vocês, né, que eu larguei a engenharia elétrica, eu fazia física e engenharia elétrica com comitante, né, lá em 2009, louca. Mas, na engenharia, o pessoal fazia muito grupo de estudo, então, no período da tarde, quatro, cinco horas, a gente se reunia na biblioteca para resolver exercício, assim, gente, uns 20, 15, 20, resolvendo exercício, todo mundo se ajudando, e eu lembro até hoje que minha mãe tinha umas folhas de rascunho do trabalho dela, e aí ela levava, assim, para casa, tipo, duas, três caixas de folhas de rascunho, e aí eu levava para a biblioteca e distribuía para todo mundo, assim, uns maços de folhas de rascunho, e o pessoal, na parte branca, a gente ia resolvendo exercício, então, todo mundo tinha as folhas de rascunho no trabalho da minha mãe, porque era uma forma de usar o papel, reutilizar o papel, e também, a gente não precisava gastar com papel extra, e o pessoal, às vezes, ia acabando as folhas de rascunho, ai, Bibi, tua mãe não tem mais umas folhas lá para nos dar, e eu levava outra caixa de folha e distribuía as folhas para a galera, então, tipo, era um momento legal, sabe, o pessoal fazia exercício, a gente ria, conversava, estudava, então, todo mundo se saía bem, assim, por estudar, e era assim, pessoal, tá o horário, a gente tá na biblioteca, quem quiser chegar, chega, e o pessoal ia chegando, ia falando, conversando, então, isso é legal, sabe, criar esse tipo de amizade, esse tipo de grupo de estudos, então, eu aconselho também, para aproveitar a faculdade, junto uma galera, sabe, ah, todo mundo não tá afim de estudar, então, pelo menos dois ou três, sabe, quando eu tava na faculdade, já teve vez de colega meu, e dormi na minha casa, pra gente estudar de madrugada, sabe, a gente pedia pizza, ficava estudando de madrugada, discutindo exercício, no outro dia, estudava um pouco mais, então, assim, são coisas que a gente pode fazer, sabe, pra estudar, pra se dar bem, meu irmão também tá na faculdade, volta e meia, ele falou que os colegas se reúnem na casa de alguém, pra passar a noite estudando, então, assim, obviamente, agora, na época da pandemia, não dá, mas, quando as coisas voltarem um pouco ao, entre aspas, normal, a gente vai poder fazer esse tipo de coisa de novo, sabe, ou então, reúne os colegas numa chamada de vídeo, pra ficar estudando, sabe, nem que seja abrir o vídeo, e um ficar ali, quietinho, estudando com o outro, e se apoiando, eu acho que isso é importante, bom, essas são algumas dicas, que eu tinha, dá pra vocês, que eu queria, dá pra vocês, e que eu gostaria de ter recebido mais, quando eu tava na faculdade, esse vai ser o último vídeo, do novembro acadêmico, mas, já falei, gente, por favor, não se desesperem, que vai ter janeiro e fevereiro acadêmico, eu já tenho vários tópicos, que o pessoal me pediu, por exemplo, é melhor estudar por audiobook, ou lendo, tem diferença, tem diferença estudar lendo, num Kindle, ou lendo no papel, várias coisas, que eu vou procurar, as referências científicas, vou procurar se tem estudo, a SMR, realmente é bom pra estudo, várias pessoas, me perguntaram coisas, Então, eu tô anotando as dúvidas de vocês, pra trazê-las aqui, para o Física e Afins, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, é, eu quero falar pra vocês também, que o dezembro japonês, vai ser muito legal, eu aguardo todos vocês, outro ponto é, que os membros mais altos do canal, tá, se tu é membro mais alto do canal, e tu não viu ali na aba comunidade, eu deixei uma mensagem pra vocês, que é uma vaga gratuita, lá no meu workshop, sobre oportunidades no exterior, que eu vou falar sobre mestrado, doutorado, várias coisas assim, tudo academicamente falando, né gente? Então, se alguém tiver interesse, e considere tornar-se membro, aqui do Física e Afins, já me segue lá no Instagram, e Twitter, bibibailas, tá, e semana que vem, vai ter uma novidade muito legal, que eu vou estar participando, de um evento maravilhoso, que ainda é segredinho, mas semana que vem, eu vou poder anunciar, espero eu, e aí eu volto aqui, pra contar pra vocês, tá bom gente? É isso que eu tinha pra falar, pra vocês hoje, deixem aí nos comentários, se vocês tiverem mais dicas, espero que vocês tenham gostado, novembro acadêmico, e os vídeos, study with me, vão sair mais, tá? Só que eu tô só esperando, a menina que trabalha comigo, de designer, fazer um cronômetro lá, que eu pedi pra ela, mais bonitinho, pra gente usar, e aí depois eu vou largar mais vídeos, do study with me, que muita gente tem gostado, dos vídeos, tem uma playlist no canal, e tem a playlist novembro acadêmico, tá? Rumo aos duzentos mil, aqui no Física e Afins, deixa o like, se tu tá gostando do vídeo, e até o próximo, beijo, beijo, tchau! Tchau!